Fala galera, beleza, o que que fala? Sou o Herobrine Bro, e bom galera, se eu estou aqui com vocês Galera, antes de começar esse vídeo Eu só quero dar um avisinho Um pequeno aviso A intro vai ser só nos vídeos de Minecraft Tá bom? Eu usei só uma vez E galera É... Tá bom, nesse vídeo aí Como vocês já viram aí no título Eu vou falar aqui Algumas cartas que vazaram Duas cartas que vazaram Da próxima atualização Porque já teve um negócio lá Que... Que... Bufou e nerfou É umas 8 ou 11 cartas Tá bom? E essa daqui é uma delas É o Rei Ela é uma carta lendária Eu vou ler aqui a descrição com vocês E vou ver tudo aqui Lendária Ela saiu de sua torre para atacar somente as torres Ela não destrói as construções Tome cuidado com sua torre Tem 580 pontos de vida Vida do escudo que eu acho Eu não tenho certeza Eu acho que é essa coroa aqui A coroa É a vida da coroa Dano 500 Nossa, velho Que silêncio é esse? Vocês não estão com silêncio Porque eu vou colocar a musiquinha de fundo Minha música é até engraçada Vocês têm que pesquisar ela, né? O nome é Lixo e faz arroz Tá bom Feitiço de fúria O que é que tem isso daqui? Significa que Depois que ela derruba a coroa Ela fica com fúria? Eu não entendi Velocidade do impacto 1.0 Ó, é rápido Velocidade É rápido Como eu acabei de falar Tá bom Eu vou dar pause Para poder mostrar a outra, né? Vou dar pause Só isso Tá bom Já volto Opa, galera Pera aí Deixa eu ver só uma coisinha aqui Vou dar pause de novo aqui Porque deu uma coisa errada aqui Tá bom É, agora sim Tá normal Tá bom Voltei aqui Esse daqui é um negócio aqui Que veio do Brawl Stars, né? Não lançou ainda, não Tá bom Aqui no Brasil Olha, eu também Vocês devem estar em dúvida Que não lançou nem no Brasil ainda O Brawl Stars Como é que já vai lançar no Brasil Aqui a carta no Clash Royale Olha, muita coisa que foi Pro Clash Pro Clash of Clans Pro Clash Royale Então É, pode ser também, né? Aqui essa descrição é meu pai É que eu já vi ela Uma carta épica Uma tropa, né? Veio do Brawl Stars Para detonar E veio com seu nome Diferente Que no caso é Boxer Criador Tá bom Pontos de vida 560 Vida do escudo Será que é isso daqui? Ou é isso? Daqui Ou será que ele tem luvas? Eu não sei Nos vídeos que eu vi Eu sei que ele tem luva No vídeo do Flakes Ah, Flakes Eu tenho certeza que você não tá vendo esse vídeo agora Mas se você estiver vendo Flakes significa flocos E pola significa É, potência Flocos de potência É O nome do seu canal é Ou é potência de flocos Ou é flocos de potência Eu não sei Eu não sei Então deixa eu ver aqui Dano 240 Velocidade do impacto 1.10 segundos Velocidade Médio Tá bom No Brawl Star Já fala melhor Porque Pelo vídeo que eu vi No Brawl Star Ele é rápido Velocidade de geração 2.5 segundos É Não tá Prego Isso daí já é muito Hein Ah, os terrestres Então tá bom Então Tá bom Eu vou ver se eu encontro algum aqui Que também vazou aí na internet Aí eu trago o vídeo pra vocês Tá bom Fiquem aí agora com o like Mas peraí Eu ainda vou fazer meu negócio Minha fechadura Fechadura Sei lá como é que faz Tá bom Tá bom Espera Espero que vocês gostem Desse vídeo Galera Peraí Eu não me lembro mais Espero que vocês gostem Desse vídeo Se gostaram Deixa o like favorito E Comenta aí Por favor Porque Eu já falei Que é pra comentar Que os dois primeiros Que comentar Vai mandar Eu vou mandar salve Salve Pra todos Os que já comentaram Em todos os meus vídeos Em geral No meu canal todo Tá bom Não galera Eu não tô copiando De outros youtubers Não E eu não sei Na verdade Se vai vir ou não Isso daqui Tá bom Na verdade Tem grande chance Tem grande chance de vir E tem grande chance De não vir Também Por isso que não me julguem Peraí Peraí É voltei Foi só minha avó ali Que me chamou ali E É É Pois é Sério Galera Eu vou fazer uma surpresa Só pra vocês Mas pra isso Vocês vão ter que pesquisar Heddlebrine Bro Não Na verdade Vocês tem que pesquisar Não Não isso Não isso Esquece Dei que eu falei Vocês vão pesquisar Jack Mascote Eu vou deixar aí na tela É Vai ser uma mágica Vai ser Desse estralar De dedos Aqui ó Tá aí na tela Aí eu vou estralar De novo Na verdade Vou bater palma E aí vai sair Eu não sei se vocês Escutaram essas palmas Agora sim Eu também não sei se vocês Escutaram o estralar De dedos Tá bom Mas vai aparecer aí Ó Aqui na Pra mim Aqui não aparece nada Mas pra vocês Aí tem Tem um nome aí Do 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 Que vocês tem que pesquisar Tá bom É Tá bom Só que não agora 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 Vocês pesquisam Depois de amanhã Ou amanhã Eu não sei Eu vou postar um vídeo No canal De Trinta segundos Só pra Só pra falar aí Pra Pra poder Pra Pra Falar Pra vocês pesquisarem aí O nome Que eu falei Quando esse vídeo lançar Vocês já vão logo Pesquisar Tá bom Vocês vão ter Uma surpresinha Só Quem é do grupo Dos bastidores Sabe E Nem é todo mundo São só Dois Um que não Cuida do canal Que é o Thiago RD E o Lucas Gameplay Que tem Quarenta e poucos Tá bom Agora é sério Valeu Falou E Adeus Adeus